Gente, ontem nós informamos aqui sobre o caso do Teodoro Cabaleiro, filho, que foi encontrado morto com sinais de asfixia e lesões na cabeça no bairro Mata do Segredo, em Campo Grande. Pois bem, na tarde de ontem nós tivemos a atualização sobre o caso. Uma equipe policial foi até... foi realizando buscas e conseguiu localizar o carro da vítima na Vila Jaci. O veículo passou por perícia. A investigação do homicídio qualificado e do furto segue com a Delegacia Especializada de Repressão a Homicídios e de Proteção à Pessoa, que é a DHPP. A suspeita da polícia é de que a vítima, o Teodoro, tenha sido mais uma vítima de latrocínio, que seria roubo seguido de morte. Latrocínio, roubo seguido de morte. Essa é a principal linha de investigação. O que a família alega é de que seria um crime com cunho homofóbico. A gente está acompanhando este caso aqui no Bó-MS e vamos trazendo para vocês aí todas as atualizações, tá bom?